Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, mitamos novamente, galera. Tá virando rotina aqui no canal e olha só, tá vendo esse vídeo e não é inscrito? Cara, como assim, Mito? Se inscreve e venha fazer parte da família Boleiragem. Galera, Twitter, Instagram, redes sociais mais ativas estão aqui na descrição, segue a gente lá. E pra finalizar, a gente tá com descontão aí no nosso plano de sócios da equipe Boleiragem. Pra você que quer faturar as suas ligas com o auxílio da equipe Boleiragem, link na descrição. Vai ter a paralisação da Copa América, os times costumam mudar bastante, então você já vai iniciar a volta do Cartola com a preparação da equipe Boleiragem. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não só isso, galera, tem a escalação da Jandari Team, que foi top 600 do ano passado. E sempre tá brigando nos últimos anos, no top 1000 ali, então um time bem competitivo. E é basicamente isso, beleza? Galera, sem mais enrolação, bora desvendar essa oitava rodada. Então, galera, bora começar aqui com a escalação para a oitava rodada. Olha isso aqui, galera, 106 pontos na última rodada. Sem um jogador poderia ter sido bem melhor. Ganhamos 12 de patrimônio. E olha só, se você pegar nossas últimas 4 rodadas e fazer uma média dessas últimas 4 rodadas, a gente tá com uma média de 88 pontos. Estamos voando, beleza? E olha só, Amito. Tá vendo esse vídeo e não é inscrito do canal? Como assim, Amito? Se inscreva aí. E como compensação, você vai imitar bastante essa temporada, beleza? Galera, sem mais enrolação, bora começar aqui com a nossa escalação para a rodada. Eu vou começar com o sistema defensivo, que é uma posição que eu já tô bem seguro de escalar. A gente vai começar com o Marcos Rocha, que eu falei para vocês quando o Palmeiras voltou que seria um dos melhores jogadores de Cartola aí na temporada. Foi só dois jogos, tá com uma média de 11,55. Mas na temporada toda o Marcos Rocha vai ser um dos melhores jogadores para a Cartola. Fez um puta golaço contra a Chape e não tenho o que falar do Marcos Rocha, beleza? Galera, outro jogador que tá voando nessa temporada é o Jorge. Nosso querido Jorginho, tá com uma média de 9,32 em 5 jogos. Tá bem consolidado no sistema defensivo do Santos. E eu acho também que é uma excelente aposta para a rodada. Custando 14 cartoletas aí, pode ser uma ótima. Outras opções aqui, galera, para você baratear essa lateral. A gente tem o Samuel Xavier. Grande opção para a rodada. Outro cara que tá numa regularidade absurda. Outras indicações que a gente tem aqui é o Quarteto, Victor Ferraz, Egídio, Renê e Zeca. Você com um dos quatro também tá bem servido. E essas são as minhas indicações aí para a nossa querida lateral, beleza? Galera, bora para o sistema defensivo. Aqui a gente tem uma raridade. Vai ser uns poucos momentos que você vai ver Jeromito negativando, galera. Negativou, perdeu duas cartoletas. Mas no tiro que o Jeromel tá fazendo na temporada, pra mim é unânime. Já vou adiantar uma boa opção de capitão também pra quem quiser. Pode se dar bem com ele. Mano, Jeromel, absurdo. Absurdo. Um joguinho não vai tirar o mito que ele é, beleza? Galera, outra indicação aqui será o Dedé. Ah, só um atento do jogo do Grêmio, galera. Esse aqui não é um SG certo não, galera. É um SG até discutível. O Grêmio tá desfocado. O Fortaleza é um time rápido. Então, pode surpreender. E o outro jogador aqui é o Dedé, né, galera? Uma indicação desse jogo, esse é um jogo que costuma ficar bem truncado, um jogo bem ali no meio de campo. Então, é um jogo que costuma ter poucos gols. Costuma ser 1x0, 1x1, 1x2 ali, no máximo. É um jogo que costuma ter poucos gols. Então, o Dedé pode se dar bem nessa rodada. Vamos descer aqui. Outras indicações que eu passaria pra vocês é o Victor Cuesta. Mandou muito bem na última rodada e contra o fragilizado Vasco. Pode se dar muito bem. Temos o Luan, que não jogou na última, mas pode se dar muito bem também contra o Atlético esta rodada. Rodrigo Caio. No ano passado, nos dois jogos contra o Fluminense, de Flamengo e Fluminense, foram dois jogos muito bons pra zagueiro. A gente teve o Léo Duarte, que mandou muito bem jogando contra o Fluminense. Porém, o Léo Duarte está centralizado esse ano. Eu não indicaria. Quem está saindo pra dar o combate é o Rodrigo Caio. Então, o Rodrigo Caio é super indicado nessa rodada. Pode ser uma boa aposta. Beleza? Galera, opção baratinha de ter o Léo aqui. É um jogo bem pegado. Pode se dar bem. E também, baratinho, Rodrigues aí pode ser uma opção interessante. Beleza? Beleza, vamos fazer o seguinte. Bora aqui pro meio de campo, que eu também estou com umas ideias muito foda pra vocês. Eu vou começar com umas indicações aqui, depois eu vou pra minhas escolhas. Olha só. Essa rodada eu indicaria pra vocês o Sanches. É outro cara que eu gosto bastante. Bruno Henrique está numa fase muito boa. Pode se dar bem. Thiago Galhardo. Esse aqui a gente já vai ter escolhido ele. Mano, Thiago Galhardo em quatro jogos está com uma média de 10,95. E não é só fazendo o gol que ele está com uma irregularidade, galera. Esse jogo aqui, por exemplo, ele não fez nada. Só a finalização, roubada de bola. Está numa fase muito boa, pegando confiança. E isso é muito bom pro jogador. É a nossa aí escolha também que eu acho unânime pra rodada. Está bem valorizado. Retirou oito e desvalorizou quase uma cartoleta. Então, ele está meio valorizado. Então, pra quem tem pouca cartoleta, um atento aí. Beleza? Essa rodada eu acho que está bem interessante de volante. Eu vou ser sincero com vocês. Como eu falei que o jogo do Cruzeiro e Corinthians costuma ser um jogo que fica muito no meio de campo. Os volantes acabam se dando muito bem. A gente tem o Júnior Urso, o Ralf do Corinthians entre os dois. Eu prefiro o nosso querido Ralf. Eu gosto mais da regularidade do Ralf. E também do Cruzeiro, se jogar, fique atento. Porque o Lucas Romero acabou jogando o último jogo de lateral direito. Mas eu indicaria muito ele se fosse no meio de campo. O Lucas Romero, se o Edilson voltar e ele for pro meio de campo, ele está com 17 roubadas de bola. É um cara também que rouba muito bola. Pode se dar bem essa rodada. Vamos lá. Outras indicações que eu passaria aqui pra vocês. Seria o nosso querido Jean-Pierre. Grande aposta pra rodada. Pra você que quer colocar alguém na parte ofensiva do Grêmio. O Jean-Pierre pode ser a melhor escolha, na minha opinião. E é basicamente isso. Nossas outras escolhas serão Zé Rafael e Márcio Araújo. Vamos explicar cada um. O Zé Rafael. Galera, pelo que eu tô vendo do Zé este ano, eu que gosto, sou muito fã do futebol do Zé Rafael. Fora de casa esse ano não tá dando pro Zé. O estilo de jogo do Palmeiras não é um estilo tão assim de pontuação fora de casa pro Zé Rafael. Tanto que a última rodada ele deu assistência e tirou dois pontos. Foi bem decepcionante. Mas em casa, galera, o Zé tá mandando muito bem. Tá ligado? O Zé tá mandando muito bem. E contra o Atlético, que costuma não fazer bons jogos fora de casa, eu acho que o Zé vai muito bem. Outra escolha vai ser meio contestada, Davi. Márcio Araújo. O Márcio Araújo aqui do Flamengo. Galera, o Márcio Araújo tá com uma média muito boa. Média de 5 aí por rodada. Tá 20 roubadas de bola nos últimos 7 jogos. E 3 faltas cometidas. Mano, isso aqui é um número absurdo. Mano, é um número absurdo. Mas o que acontece? Como o nosso querido amado Cueja está ausente, a gente vai ter que quebrar um galho aí com outro volante que a gente vai colocar no nosso plantel. E eu acho que o Márcio Araújo se enquadra no que a gente gosta de volante aí pro nosso meio de campo. Eu acho que ele vai se dar muito bem essa rodada, beleza? Galera, já dei as minhas indicações. Já fizemos as nossas escolhas. Bora pro ataque aqui. Depois a gente finaliza com o nosso querido técnico, goleiro e capitão, beleza? Vamos começar com as escolhas já de atacante pra essa rodada. A gente vai finalizar aqui com essas três escolhas. Vou explicar os três e depois dar outras indicações. Bruno Henrique, pra mim, é unânime. Hoje eu acho o melhor jogador do Flamengo. Não participou do último jogo que foi o melhor jogo do Flamengo no ano, na minha opinião. Mas no tiro que o Bruno Henrique é, pra mim, é o melhor jogador. Tá na uma fase muito boa. Seis jogos, média de praticamente sete, quatro gols, quinze finalizações. Mano, cara, muito regular. Contra o Fluminense, que leva bastante gol, vai ter espaço. Cara, pra mim, Bruno Henrique é unânime. Outro unânime é o Dudu. Regularidade. É sempre bom visar porque o campeão, ele não é o cara que imita uma rodada e não mantém uma regularidade. Você tem que ser regular no Cartola pra você ser o campeão. E o Dudu é um ótimo jogador disso. Um cara bem regular. Pode se dar muito bem essa rodada aí. Outro jogador que eu indicaria pra vocês é o Sacha e também o Nico Lopes. O Nico Lopes tá muito decepcionado. Velho, eu tô puto com o Nico Lopes. Alguém ensina esse cara a bater de cobertura no goleiro. Ele já perdeu, nos últimos três jogos que eu vi, ele perdeu quatro gols da mesma maneira. Ele sai de frente com o goleiro. Ele quer bater ali no chão. Mano, dá uma cavadinha, velho. Nossa, eu fico puto com isso. Mas é um cara tecnicamente muito bom. Foi cotado pra seleção. Tá bem decepcionante. Por isso que eu tô meio com raiva aqui. Porque eu não tô reconhecendo o Nico Lopes. Tá muito decepcionante. Mas contra o fragilizado Vasco, pode ser que ele vingue. Então, fica de olho aí. Pode ser uma boa aposta. Tá bem desvalorizado. Pode ser uma excelente aposta. Vamos descer aqui, galera. Ó, temos o Leandro Carvalho, galera. Pode se dar bem com ele. O Eric tá bem desvalorizado. Pode ser uma boa aposta. Eu falei que não era um bom jogo num clássico, galera. Ó, clássico é bom fugir, galera. É jogo diferente, digamos assim. Beleza? E olha só. Temos o Leandro Barcia aqui também. Outra opção legal. Deivinho pode se dar bem essa rodada. E o nosso último escolha aqui é o Michael. Por que o Michael, Davi? Cara, é um jogador que, na minha opinião, é o melhor jogador do Goiás. Ele tá com uma média baixa, galera. Mas, essas pontuações altas dele aqui, são dois jogos em casa e um fora. Mas, os dois jogos em casa, tipo assim, quando o Goiás pega um time que ele costuma pressionar aquela equipe, o Michel costuma se dar muito bem. Costuma tirar seus pontos ali. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. O Goiás vai pressionar a Chape. E o Michel vai garantir pelo menos uns pontinhos. E eu acho ele o melhor jogador do time. Pode ser que ele até vingue fazendo um golzinho ali. E eu acho uma ótima aposta. Tô confiante nele. Eu acho que vai dar bom. Beleza? Só lembrando que a gente tá com dois caras que se enfrentam, mas que não tem nada a ver um com o outro. Um aqui a gente busca gol, com certeza. Pontuação regular também. E o outro roubado de bola, galera. Jogo muito bom para roubado de bola. Por isso, a escolha do Márcio Araújo. Galera, bora aqui para a gente não enrolar muito. Goleiro. A gente vai de Diego Alves. Eu quero ter um SG do Flamengo nessa rodada. O Fluminense é um time que finaliza bastante. O Diego pode ser acionado. Outras indicações que eu darei aqui para vocês é o Paulo Victor. A gente tem o Walter. Sempre foi um mito de cartola. Quem sabe? Pode ser uma boa aposta. Mas outros jogadores que eu indicaria muito essa rodada é o Diogo Silva e também o Everton, galera. Fica de olho aí que os dois podem se dar muito bem essa rodada também. Beleza? E galera, sem enrolação, bora finalizar aqui o nosso treinador. A gente vai de Claudinei Oliveira para essa rodada. Não é a melhor opção na minha opinião. Para mim, na minha opinião, a gente tem o Jorge Sampaoli e o Escolari também como as melhores opções. Mas a gente vai fechar de Claudinei pelas cartoletas que não dá para colocar nenhum dos dois. O que acontece? Não que seja uma escolha ruim. Não. Para mim, é uma grande escolha para a rodada. Goiás deve ganhar este jogo contra a Chape. E o Claudinei é a nossa escolha. Beleza? Capitão, essa rodada. Eu vou dar aqui para vocês quatro indicações. Nossas últimas indicações de capitão foram muito bem. E olha só. Indicações dessa rodada. É o Dudu, um cara bem regular. Bruno Henrique, que é a nossa escolha. Eu também falaria aqui para o Jorge e também para o Marcos Rocha. Para mim, esse quarteto são ótimas apostas de capitão. Você também de Dedé e Jeromel não está muito abaixo. São opções interessantes também. Bruno Henrique, falando de capitão, tem muito o que falar. É um jogador muito regular para a cartola. O momento é muito bom. O jogo é muito bom. Eu acho que ele pode se dar muito bem neste confronto. Beleza? Galera, finalizamos aqui o nosso time. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Promoção do sócio está aqui na descrição. Não perca, Mito. Quer ter auxílio daqui? Boa leiragem? Acessa lá e conto com você. Beleza? Tenho certeza que você não vai se arrepender aí. E, galera, espero que a gente continue imitando nessa média de 88 pontos por rodada. Te vejo na próxima. Fui! Foi! Tchau!